Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para aí, mano. Mandei um Bob aqui, né, até louco. O que fazer? Reparo. Cala lá, cuzão. Ai, que horrível. Acho que vai automático aqui, né, mano? É, ué. Agora imagina se você, como é que fala? Imagina se fosse padrão. Nossa, ia dar merda isso aqui. Certeza que ia dar merda isso aqui, mano. Tem que ir aonde aqui, mano? Pra ele estar lá em cima ainda. Quase que eu não... Eita caramba, que por isso. Vem furrar aqui, ó. Vem furrar aqui. Tem um bar aqui, ó. Que isso, gente? Chega esse cara, é o Chapax. O Chapax me derrubou aqui, hein. Ah, tem um bar aqui, ó. Eu vi alguém da rola, droga. Ah, com a brisa, pai. Com a fita. Caraca, é essa sirene aqui. Com a fita, pai. Falou, Chapax. Vai pra merda, vim. Vem, só de rei na bundinha aqui, ó. Láspia, não tá indo, véi. De, pra direita. Vira tudo pra direita, Jé. Que isso, gente? Agora vai, hein. Você vai virar pra direita, mãe. Porque eu vou bater em você. Partiu. O quê? É o quê? Você acha que eu vou cair na sua app, bebê? Você acha que eu vou cair na sua? Você acha que eu vou cair na sua laia? Você acha que eu vou cair na sua laia? Tá, não. Aqui é bem melhor o áudio, véi. Aqui parece que abaixa automaticamente. É isso que eu tô achando. É, abaixa automaticamente. É só configurar. É, eu vou aquele mais baixo. Tem que configurar, é porque é igual no GTA. Tipo, quando você fala ao mesmo tempo que alguma pessoa, aí vai abaixar. Vai... Pra você, vai aumentar, tipo... Vai valorizar mais sua voz. Você vai pra gravar. Então valoriza aí, mãe. É a minha voz, gente. Caraca, mano. É, é pequenininho, Chiquinho. Ah, Chapax. Ah, não, viado. Tomar no nariz aí, Chapax. Meu Deus. Ah, tem um mosquito me mordendo, pô. Vixe. Tá mordendo, é. Ai, que marai. Mosquitinho de mordeu, é? É mordeu. É, meu carrinho travou, meu carrinho. É o quadricípulo, pô. Negócio com quatro rodas, o cara fala com o carrinho. Carrinho, pô. Carrinho tem duas rodas? Oxi. Ah, mano, eu tô pagando de doido aqui, velho. Eu fiz isso aqui de olho fechado aqui, comendo com uma mão só. É o quê? Agora eu tô caindo toda hora, só de ir. Não, não, não. Não, não, não. Pô, sai do seu cinto maldito, mano. Eu tô fazendo entrevista no WhatsApp aqui, ó. Mandando mensagem lá pro WhatsApp. Olha só o WhatsApp aí. Deixa tudo passar, velho. Abra o Ted, não. Você tá mandando aí. Vai. Caralho, moleque. Olha o Lizzie aí. Mano, se for jogar pro BG, quero ir nessa squad. Você é muito bom. Como assim, Ted? Que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Ih, 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 ih. Esse que é no Ted? Esse que é no Ted? Não sou bem do que tem, ó. Êêêêê. O Ted que é assim. Bora, só olha a mensagem que eu te mandei. Rapaz, meu recorde lá até agora é 18 kills. Que piada velha. Onde? Bot. O meu foi 17, matando bot. Tá doido, o Lucão não tava lá. Não, não. Não estamos pegando mais bot. Tem bot não, viado. Tem bot não. Vai matar bot. Tem bot é o que mais tem naquela desgraça ali. Rapaz, o nível que eu tô jogando lá não tem não, velho. É mó engraçado esses caras nem aqui falarem. Os caras tudo de skin, pô. Os caras tudo te matam com pistola, pô. Bot, bot. O cara não consegue matar nem cinco mesmo que é bot. Não, os caras, mas os caras... Eu tô pegando lá os caras... Tipo, a primeira partida que eu joguei tinha, mano. Eu tinha certeza que era bot. Não, ontem eu e o TG a gente se mudou. Porque a gente não pegou bot não. A gente tomou umas balas pelas lá, velho. Eu ganhei. É, pô. Isso que eu tô falando. Eu tô invicto. Tipo assim, de 100 jogadores, pelo menos uns 30 é bot. Eu acho que quando você vai pegando patente, eu acho que vai acabando, tá ligado? Isso aí que você disse é tudo burrice. É, porque você não vai jogando contra a bronze essas coisas. O condicionamento nível que... Eu não entendi nada que ele postou no estado do WhatsApp, olha que eu tinha visto. Ah, mano. Eu nem vejo que ele postou. You can do it. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti